Música Muitos casamentos e aniversários agitaram o fim de semana. Quer saber quais foram? Acompanhe no quadro Notícias Privilege. Música Egídio Malanquini, industrial do café, vice-presidente da BIC e dirigente do sistema Fim de Simbs, recebeu um grupo bacana de amigos para celebrar mais um aniversário. Isso aconteceu na sua bela casa em Interlagos, bem ao lado do mar, tudo ao ar livre em volta da piscina. O comando foi de sua mulher, Leila, que recebeu com amabilidade total. Priscila e Alexandre se casaram e comemoraram com linda festa no Le Bifé Master. A festa contou com bela decoração de ideia de eventos com iluminação em colo, bolo maquete de Regina Mainarte e corte da Chocolateria Brasil, doces de Miriam Tironi e Leninha Moreira e bem casado de Regina Mainarte. A noite foi embalada ao som do Violi Naive de Tiago Padim e DJ Leo Santos, Agents One, cerimonial sem pretextioso de Carminha Carvalho. O jovem empreendedor capixaba Matheus Machado recebeu amigos e convidados na casa sertaneja mais badalada de Vitória para o lançamento do Toto Interativo. A queridinha das fotos instantâneas nos eventos da ilha e também no Rio de Janeiro, onde é destaque no luxuoso Copacabana Palace, rendeu comentários no evento de lançamento. O Centro Educacional Viver, em parceria com a família, vivenciou uma manhã interativa de aprendizado. Em consonância com o projeto Reciclar é Preciso, os alunos do Jardim 1A arrecadaram material reciclável e fizeram uma linda tela com muita cor e criatividade. Eu sou Gisela Nitz e convido a você a acessar o meu blog no site do Shopping Vitória. Quer saber mais do meu dia a dia? Acesse o meu Instagram, Gigi Nitz. Você perdeu alguma matéria que gostaria de ver? É só entrar na nossa fanpage. Semana que vem tem mais Privilégio, aqui na TV Vitória. Espero você. Até lá!